Música Estamos dando início, nessa noite, na audiência pública, onde nós vamos tratar do projeto de lei 9.393.2022, que trata das taxas relacionadas à construção civil. Leitura do edital de convocação da audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei complementar 9.393.2022, que inclui o inciso VI e o inciso VII, no artigo 81, e o inciso V, no artigo 82A, e altera o item B6, B7 e valores do item C da tabela 17, da lei complementar nº 02, de 28 de dezembro de 2001, alterada pela lei complementar nº 111, de 19 de dezembro de 2017. Convida para audiência pública, que será realizada na data de 18 de maio de 2022, quarta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Vereador Valdir Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Santa Maria, 11 de maio de 2022. É a data da convocação e publicação desta audiência. Para darmos início aos trabalhos, eu convido o vereador Tobias Calil, relator desta comissão, já está aqui também ao meu lado o vereador Pablo Pacheco, vice-presidente da comissão, e este vereador que vos fala, vereador Divago Ribeiro, presidente da comissão. Eu também agradeço a presença do presidente do CIDUSCOM, Samir Frazón Samara, também representando o Poder Executivo da Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização, o Pietro Júnior, também a Engenheira Civil do CREA Santa Maria, Elisabeth Moreira, o senhor Leonardo Cortes, do Gabinete do Prefeito, Eduardo Zampierre, do CIDUSCOM, também, e o Guilherme Schneider, do CIDUSCOM. Para as suas considerações iniciais, eu passo a palavra para o nosso vice-presidente, o vereador Pablo Pacheco. Muito obrigado, vereador Divago, presidente desta comissão. Saúdo também meu colega, vereador Tobias Calil, relator desta comissão especial. Uma saudação especial também a todos os servidores da nossa casa, a TV Câmara, e a todos os presentes já nominados pelo protocolo. É uma grande satisfação a gente estar tratando desse projeto de lei complementar número 93, 93, 2022, de autoria do Poder Executivo, mas é importante a gente frisar a construção, como é que nós chegamos até aqui. Foi através da iniciativa minha e do vereador Tobias Calil, eu agradeço a parceria, protocolamos o projeto de lei complementar número 9380, com o intuito de reduzir as taxas de execução de obras, que a partir desse ano começou a ser aplicada na lei complementar, que foi aprovado em 2017, e recebemos, tanto eu quanto o vereador Tobias, tenho certeza, o vereador Divago também, recebemos reivindicações sobre o valor dessas taxas que estavam, de alguma forma, sendo cobradas de maneira desproporcional com o mercado. Então, quando a gente recebe uma reclamação, acende um sinal de alerta. Quando recebemos várias, nós nos preocupamos e vamos atrás. Então, com o intuito também de provocar o debate, e o projeto de lei complementar é importante frisar que nós temos uma tramitação diferenciada, que é necessário uma audiência pública, como está acontecendo hoje, são abertos o prazo de emendas durante 15 dias, e a gente precisa ficar atento a todas as reivindicações durante esse prazo. Nesse intuito, nós protocolamos, eu e o vereador Tobias, como já mencionei, o projeto de lei, e depois, quando o Poder Executivo, cerca de 20 dias após a gente ter protocolado, protocolou também esse projeto de lei, 9393, que estamos discutindo hoje, e entendemos, conversamos, que esse projeto contemplava os anseios de quem havia reclamado, não tinha gostado da modificação. Baseado nisso, sempre com responsabilidade, com humildade, e tirando as vaidades que têm que ficar fora do ambiente político, resolvemos retirar o nosso projeto de lei, número 9380, com o compromisso, e aí articulado, vamos também reconhecer pelo vereador de vago, que é o líder do governo, fez essa solicitação, tivemos uma reunião com o secretário Pietro também, com a sua equipe também, na Secretaria de Licenciamento e Desburocratização, tivemos essa conversa, e resolvemos retirar o projeto no intuito de mantermos a unidade da discussão, mantermos a eficiência, e também podermos tramitar de uma maneira mais célebre possível, sempre no intuito de voltarmos ao patamar inicial. Então, já nesse primeiro momento, antes do vereador de vago, presidente dessa comissão, disponibilizar a palavra a todos os presentes, venho agradecer aos dois colegas que estão nessa comissão, o vereador de vago, o vereador Tobias, as entidades que consultamos também, para poder entender os pleitos reais, e aí eu cito também o Sinduscom, que foi um parceiro também nessa discussão, onde nos procurou e abriu espaço para que a gente converse, agradecer à Secretaria também, em nome do secretário Pietro, o Léo também esteve junto nessa conversa, e a gente poder prosseguir, tramitar da maneira mais célebre possível, e voltarmos a um patamar aceitável no mercado da cobrança de taxa, lembrando que as taxas são cobradas a um tributo específico para a cobertura dos custos de algum serviço divisível. Então, baseado no conceito de taxa, a Secretaria fez essa sugestão, estamos aqui para escutar a todos, e o que me cabe como vice-presidente da comissão é auxiliar o presidente, e também dar as minhas considerações a respeito que a gente escuta da população, e dentro desses 15 dias agora, que virão posteriormente dessa audiência pública, serão cruciais para a contribuição desse projeto de lei complementar. Muito obrigado pelo espaço, vereador Givago, devolvo a palavra, e muito obrigado à presença de todos que estão aqui, também nos estão acompanhando através da TV Câmara, canal 18.2, ou também através do YouTube. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pablo. Eu aproveito e convido os presentes para que tomem as cadeiras aqui em frente, até que nós possamos ficar mais próximos, e nós também teremos o espaço para comunicação, então sinto-se à vontade, podem ocupar as cadeiras que estão aqui à frente. E de imediato também passo a palavra ao vereador Tobias Calil, que é o relator desta comissão, da mesma forma que agradeço ao vereador Pablo Pacheco, porque essa foi uma construção coletiva, reconhecendo sim a importância do tema, e principalmente na condução que ambos tiveram em relação à provocação desse tema aqui na casa. É isso que nos orgulha muito, de poder trabalhar juntos para que a comunidade e a sociedade santamariense possa ser, sim, respondida de imediato, é assim que nós estamos fazendo agora. Por favor, vereador Tobias Calil. Bom, primeiro eu quero agradecer ao presidente Divago pela condução dos trabalhos, da mesma forma o vereador Pablo Pacheco, nosso vice-presidente. Queria agradecer aqui em especial ao Leonardo e ao Pietro, juntamente com o Divago, que na hora representava o governo nessa construção. Eu acho que é preciso dizer isso, porque as pessoas têm que entender que além de ser uma casa política aqui, ela é uma casa de construção. E quando há um respeito mútuo entre executivo e legislativo e quando se quer fazer as coisas, as coisas acontecem. Quando não se quer, inventa qualquer desculpa. E o Samir e a sua diretoria que estão aqui, quero aqui cumprimentá-los. Está aqui o Samir, que é o presidente do Sindicom, está aqui o Bernardo, o Guilherme, o Eduardo. Está aqui também a Bete, que é incansável nesta pauta. O Edson. Enfim, por que eu estou trazendo isso? Porque, também enxergo o Bruno aqui, a construção tem que esquecer, muitas vezes, as questões partidárias. E se hoje nós estamos aqui, é porque nós fizemos esta construção. E a construção, quando se é esquecido, a questão política, ela sai dentro dos prazos, presidente Samir, que nós estipulamos lá na sua mesa. E alguém pode estar, como assim, na mesa do presidente Samir? Sim, é eles que representam a construção civil. Foi lá que nasceu, através de um grupo, a preocupação nessa questão que afeta diretamente a construção civil. Muitos construtores, depois que saiu isso aqui, seguraram na sua mesa os seus projetos. e seus projetos dão impacto na cidade, se não são protocolados, porque deixa de entrar a receita. Agora, vamos olhar para frente, não vamos olhar para trás. Se, quando enviaram essa proposta, não se deram por conta, eu não vou nem olhar para trás. Eu quero olhar para frente, porque, às vezes, uma... não oposição, mas, às vezes, ter vereadores segmentados num assunto ajuda a cidade. E nós fizemos essa... E aí eu preciso fazer essa justiça, junto com o vereador Pablo Pacheco. Nós fizemos esse alerta lá atrás. E fizemos uma construção. Olha, governo, dá tempo de mudar. O governo, na época, talvez não tenha andado da mesma maneira, porque ainda não tinha dado o atrito, no bom sentido, de escutar que ia dar problema. Por quê? Porque tinha um decreto que segurava ainda as cobranças e não tinha sido cobrado. Então, o construtor, ele não tinha se dado por conta ainda que essas taxas, elas iriam triplicar, padriplicar, e foi isso que aconteceu. E quando você tem uma Câmara alerta, quando você tem parlamentares alerta, quem ganha é a cidade com isso. Eu até não poderia, nem queria estar falando muito, porque eu sou o relator. O relator tem o dever de escutar e anotar. Mas essa é uma construção que ela passou aqui por esta casa e eu quero aqui, em nome, não só da comissão, mas do parlamento, Leonardo e Pietro, que representam aqui o governo, agradecer a sensibilidade que o governo teve. Não levou como algo que eu costumo dizer aqui na Câmara, fazer política com o fígado. Ah, não, se veio do Tobias e do Pablo, esquece, não aconteceu isso. Por quê? Porque teve pessoas nesse caminho que foram sensíveis e entenderam. E muito mais ainda, através do vereador Pablo Pacheco e do vereador Tobias, houve um entendimento de que vamos retirar e o município apresenta. Essa construção, ela passou por várias mãos. Várias mãos. Aqueles que acham é que não vai adiantar. Não, não adianta. Não, adianta. Quando você tem algo que você quer, adianta. E a cidade de Santa Maria, ela tem que passar por esse processo. E esse é um exemplo clássico de que quando você quer, você consegue. Isso vem acontecendo, inclusive, se me permite, presidente, na comissão do plano diretor. Que foi criado nesta casa, justamente para quê? Não para apontar dedo que foi o fulano, o ciclano que errou. Não. É daqui para frente o que nós podemos fazer. E essa comissão fez isso. E não vai ser diferente na comissão do plano diretor. Que nós já estamos construindo. Inclusive, quero cumprimentar aqui a vereadora Roberta, que faz parte daquela outra comissão do plano diretor. e outras conversas boas para a cidade, elas vão aparecer, presidente Samir. E quero aqui cumprimentar o presidente Samir, que vem desempenhando esta função. E agora eu conversava com ele e dizia, tu abrir mão da tua empresa para presidir um sindicato ou uma associação, não é fácil. Tu tem que abrir mão de um tempo, de um período que tu poderia estar produzindo dentro da tua da tua empresa em pró de outros. Mas, presidente Samir, é preciso. É preciso. Porque, senão, o segmento, ele fica, ele não fica representado. E, muitas vezes, acabamos não tendo a oportunidade de ter boas cabeças em frente aos sindicatos, porque, às vezes, não queremos abrir mão do nosso negócio. Mas, é importante, se não fosse a colaboração de vocês, nós não estaríamos aqui. Se não houvesse o entendimento do presidente Samir e da sua diretoria de dizer, olha, tem razão, olha, é assim que tem que ser, olha, vamos lá. E vamos lá. se não tivesse a participação hoje aqui, também seria ruim. Então, sei que está chegando aí um período de troca, mas nós precisamos, nós precisamos de representantes que venham até a Câmara, que discutam não só com a Câmara, mas que discutam com o Executivo, porque a cidade precisa melhorar o seu ambiente, o seu clima. E eu não tenho dúvida que boas cabeças fazem diferença. Mas já falei demais. Hoje, o que nos traz aqui especificamente é o projeto de lei complementar 9393, que inclui, e eu preciso fazer essa leitura, presidente, o que diz o projeto? Já relatado aqui, é muito bem pelo vereador Pablo Pacheco. Também gostaria de registrar a presença aqui do Hélio Millets, seja bem-vindo. Inclui o inciso 6º no inciso 7º do artigo 81 do inciso 5º do artigo 8.2 e altera o item B6 e B7 e valores do item C da tabela 17 da lei complementar 002 de 28 de dezembro de 2001, alterada pela lei complementar número 111 de 19 de dezembro de 2017. Artigo 1º insere os incisos 6º e 7º do artigo 8.1 da lei complementar número 002 de 28 de dezembro de 2001, alterada pela lei complementar número 111 de 19 de dezembro de 2017, com a seguinte redação, artigo 8.1 inciso 6º para prorrogação do alvará de construção será cobrado 015 UFM por metro quadrado de construção referente a taxa de licença para execução de obras e instalações particulares. TLO convencimento imediato realizado por intermédio de documento próprio de arrecadação. Inciso 7º o não recolhimento da taxa estabelecida no inciso 6º desse artigo impede a prorrogação do alvará de construção. Artigo 2º insere o inciso 5º do artigo 8.2 A da lei complementar número 002 de 2001 alterada pela lei complementar número 111 de 19 de dezembro de 2017 com a seguinte redação artigo 8.2 A inciso 5º para prorrogação do alvará de construção de loteamento desmembramento e ou unificação será cobrada 10 UFM por lotes resultantes do loteamento do desmembramento e ou unificação referente a taxa de licenciamento de loteamento desmembramento e ou unificação TLDU convencimento imediato realizado por intermédio do documento próprio de arrecadação artigo terceiro altera o texto dos itens B6 e B7 e valores dos itens C da tabela 17 da lei complementar número 002 de 2001 alterada pela lei complementar número 111 de 2017 aos quais passam a vigorar conforme tabela em anex esta lei entra em vigor na data de sua publicação artigo 4 e aí segue aqui as tabelas com os regramentos com os valores com as taxas que diz o seguinte tabela 17 taxas de execução de obras de limpeza de terrenos tipo de construção taxa de análise de projetos e obras particulares taxas de análise de projetos de obras particulares para reformas sem ampliação de área e demolição imóveis com áreas edificadas superiores a 2 mil metros quadrados até 2.999 metros quadrados imóveis com áreas edificadas superior a 3 mil metros quadrados taxas de licença para execução de obras e instalação particulares construções residenciais unifamiliares por metro quadrados 050 UFMs construções multifamiliares comerciais serviços industriais diversas até 70 metros quadrados uma UFM construções multifamiliares comerciais serviços industriais diversas acima de 70,01 metros quadrados até 349,99 metros quadrados 0,75 UFMs construções multifamiliares comerciais serviços industriais diversas superior a 350 metros quadrados até 1999 99,99 0,50 UFMs desculpa 0,40 UFMs construção multifamiliares comerciais serviços industriais diversas superior a 5 mil metros quadrados 0,30 UFMs taxas de fiscalização para concessão de habítese taxa de limpeza de terrenos baldios elas não foram alteradas é isso? pode falar Paulo Pedro Tobias só para contribuir na primeira parte que foi alterado é uma alteração de redação que tinha um problema até quando eu fui redigir o projeto de lei complementar 9380 percebi o problema da redação nas faixas de metragens tinha problema que dava conflito entre duas ou três faixas na primeira parte da taxa de análise de projetos e obras particulares tinha um problema de redação e está sendo sanado agora e o que impactou mesmo a alteração foi da TLO a taxa de concessão de abídice permanece inalterada e a taxa de limpeza de terrenos baldios também que foram só para contribuir o vereador Tobias o histórico essa tabela número 17 ela foi criada através da lei complementar se não engano 111 2017 confirma ela foi criada na revogação da tabela número 10 do código tributário que era a tabela vigente que teve a criação do código tributário 2001 e com alteração em 2004 então só para contribuir com o histórico como é que nós chegamos aqui nessa alteração vereador Tobias perfeito pode continuar só para concluir inclui continuando obrigado vereador Paulo Pacheco inclui o inclui o inciso sexto nos inciso sétimo do artigo oito um e inciso quinto do artigo oito dois artigo oito dois a e altera o item b6 b7 e valores do item c da tabela 17 da lei complementar 002 de 28 de dezembro de 2001 alterada pela lei complementar 111 de 19 de dezembro de 2017 para concluir o projeto encaminhado pelo executivo encaminhou junto a presidência da casa e aos vereadores é o a justificativa do poder executivo encaminhamos o presente projeto de lei complementar que visa alterar retificar e parametrizar as taxas de licença para execução de obras e instalações particulares TLO e taxa de análise de projetos de obras particulares para reformas sem ampliação de área e demolição TAP TAP o referido projeto também tem por objetivo regrar a cobrança de renovação de taxas de licença para execução de obra particular para obtenção de alvará de construção em conformidade com o artigo 33 da lei complementar número 119 de 26 de julho de 2018 e de renovação da taxa de licenciamento de loteamento desmembramento e ou unificação TLDU para obtenção de aprovação do alvará de execução prorrogação do alvará de execução de loteamentos oriundos dos serviços executados pela Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização salientamos a importância dessa alteração para a adequação dos custos de análise de projetos as salientamos as dimensões de cada edificação dada a realidade proporcionando aos contribuintes e empreendedores a projeção de cálculos em relação aos valores despendidos para esta fase da construção dá-se a necessidade de parametrização devido comparativo com demais municípios de porte aproximado com Santa Maria o qual estabelece índices para taxas destinos e extremos em relação a nossa cidade portanto com a finalidade de se obter equilíbrio financeiro aos empreendedores propomos esta alteração para compatibilização dos valores à realidade as taxas competentes são relativas à prestação de serviços pelos agentes públicos na forma de análise vistorias verificações documentais em loco autenticações licenciamentos e demais serviços que decorram do efetivo interesse do contribuinte portanto é este que deve se arcar com o ano de serviço devendo seu preço ser equivalente ao custo da atuação estatal e somente a esta não se caracterizando como incremento de receita na certeza de contarmos com a compreensão dos nobres edis aguardamos análise e posterior a aprovação para a matéria proposta Santa Maria 8 de abril de 2022 Jorge Cladistone e Poço Bom Prefeito Municipal de Santa Maria eu fiz agora já quero passar o controle da reunião ao presidente vereador de Vago mas foi feito a leitura presidente a partir de agora passo a vossa excelência e fico aqui anotando e escutando qualquer sugestão ou contra razões ou que possam vir aí do plenário obrigado presidente por hora Perfeito vereador Tobias agradeço também a presença da vereadora Roberta Leitão está presente hoje também nesta reunião nesta audiência e como é de praxe a audiência pública ela é para que nós possamos ouvir este momento é importante porque além desta construção que foi feita de forma coerente dentro do que foi proposto e analisado inclusive pelo SIDUSCOM mas também surge esta oportunidade do vereador Tobias e do vereador Pablo para que nós possamos se ainda há alguma dúvida algum detalhe que necessite ser encaminhado aproveitando aqui a presença dos representantes do Poder Executivo esse é o momento até porque nós teremos o prazo para emendas a partir desta audiência então eu coloco o microfone à disposição dos presentes para que que possam se manifestar no sentido de contribuir enfim caso haja algum encaminhamento alguma dúvida em relação a este projeto de lei para que nós possamos dar o seguimento aqui a esta audiência pública podemos utilizar o microfone a parte já está escrito de frente então doutor Leonardo pode utilizar a tribuna que daí a sua manifestação ficará muito bem boa noite a todos senhor presidente vereador de vaga o vereador Tobias e o vereador Pablo os demais que fazem parte dessa audiência pública o segmento do vereador Roberta o secretário Pietro o registro que faço aqui nada mais é do que corroborar ratificar assinar embaixo o que foi dito pelos vereadores sobretudo pelo vereador Pablo pelo vereador Tobias de o executivo reconhecer de fato que a iniciativa partiu dessa casa e nós como representantes do poder executivo né secretário a gente precisa e sempre fizemos na verdade uma conversa franca honesta olho no olho e estamos aprendendo a fazer ainda essa conversa aperfeiçoando a fazer essas conversas e de simplesmente registrar não tocar no ponto de vista técnico do que foi escrito porque foi feito por pessoas extremamente técnicas e sem prejuízo de sugestões obviamente até por uma questão legal a prazo para as emendas num prazo de 15 dias se não salvo engano e simplesmente para registrar em nome do poder executivo também sem prejuízo numa outra fala do secretário Pietro de dizer que o executivo sim vereador de vago fizemos uma reunião no gabinete do vereador Tobias o secretário também estava junto e chegamos num consenso e é importante ficar registrado também por parte do poder executivo e até porque se não está ao vivo enfim vai estar sendo transmitido e a gente precisa deixar isso muito bem registrado que a iniciativa e a provocação a discussão veio desses dois vereadores veio da câmara de vereadores como um todo e o poder executivo numa conversa também acredito com o sindicato na época o secretário era o Falck junto com o vice-prefeito Rodrigo Désimo e da gente registrar que a gente está de peito aberto como se diz como diz o Gaúcho de compor cada vez mais e dentro desse projeto ficar aberto de novas sugestões e de agradecer também por fim finalmente agradecer aos vereadores vereador Pablo e vereador Tobias por terem dado um passo para trás e se quisessem não dariam e com toda a legitimidade e toda a tranquilidade do mundo mas o fizeram e ajudaram com que a gente construísse dentro deste parlamento a aprovação e acredito eu com os segmentos categorias aqui representadas a gente possa auxiliar naquilo que for melhor eu costumo dizer que se a gente não atrapalhar a gente já está ajudando então é o que a gente tem de ter propostas digamos assim enquanto poder executivo para fazer muito obrigado obrigado doutor Leonardo Cortes representando o poder executivo eu convido então a vereadora Roberta escrita pode fazer uso da tribuna então vereadora Roberta ótimo está à sua disposição boa noite vereador Divago Tobias vereador Pablo então ao secretário e ao Léo que estão aqui representando o poder executivo Sinduscom aqui presente eu fiz questão de fazer uso da tribuna primeiro para parabenizar o vereador Pablo Tobias agradecer pelo trabalho que fizeram de estudo de estudo prévio sobre as taxas enfim que eu sei que é um estudo profundo é um arcabouço complicado então da provocação foi feita projeto que vocês apresentaram sempre me coloquei à disposição sempre fui parceira desses temas como disse o vereador Tobias e hoje tivemos uma reunião muito produtiva no IPLAN é muito importante que a gente crie ambiente em Santa Maria que a gente consiga destravar o município essa casa tem um compromisso muito grande assim como esses dois vereadores o vereador Divago também e eu na questão da liberdade econômica então de criar ambiente empreendedor em Santa Maria eu tenho certeza que esse projeto ele vem nesse sentido e é muito importante que a gente pense cada vez mais sobre isso Léo secretário agradecer também ao Poder Executivo por estar tendo esse esse diálogo tão franco tão aberto tão acolhedor com estes pleitos vereador Divago que é o líder do governo acho que é também muito representativo eu estar nessa tribuna porque aqui nós temos o líder do governo e a líder da oposição ambos trabalhando juntos alinhados para o crescimento de Santa Maria nós precisamos realmente fazer acontecer a liberdade econômica fazer acontecer o destravamento e a desburocratização da cidade fazer Santa Maria grande novamente fazer Santa Maria crescer novamente então agradecer a construção civil que é um segmento guerreiro é nossa maior indústria e a gente depende muito do trabalho dos senhores contem conosco assim como executivo este setor produtivo para que esse tipo de projeto seja aprovado tratado com a seriedade que está sendo dentro dessa casa legislativa então parabéns a todos muito obrigado e contem conosco obrigado vereadora Roberta Leitão recebo a inscrição do senhor Bruno David Almeida a tribuna está à sua disposição para a sua manifestação aqueles que desejarem também fazer inscrição o Eduardo nosso secretário está aí coletando as inscrições nos traz até a mesa boa noite presidente boa noite a todos aqui presentes eu tenho quanto tempo para falar meio livre inicialmente cinco minutos depois você precisa porém a gente prorroga na verdade eu venho trazer aqui um pouquinho da se me permitirem uma introdução à história do risco ah mas por que do risco bom um empreendedor ele nada mais é do que um um comprador do risco em troca do seu benefício né o risco ele nasceu por incrível que pareça jogando os dados que eram feitos de ossos antigamente e a probabilidade de ganho era de uma para seis e se o risco não compensasse de ganho de seis para um não existe o trade off de ganho que compense essa essa aposta né baseado nisso se lançou as navegações e também seguros de vida baseado em cálculos estatísticos do risco ah Bruno mas por que que tu tá falando tá enrolando nisso bom vamos lá o empreendedor santamarense ele é um comprador de risco ainda mais o empreendedor santamarense na construção civil por que quem empreende na construção civil ele é regulamentado pela prefeitura de Santa Maria ou seja tu não pode construir uma construção do jeito que tu bem entender tu tem recuos tu tem espaços e tu tem índices pra seguir então tu não pode fazer o que tu quiser tu pode construir conforme seguir a lei né beleza não bastasse isso tu tem um tempo pra aprovação do projeto se fosse uma única casa uns dois três meses agora os construtores de loteamento de condomínios verticais horizontais quantos anos e preste atenção anos anos eles demoram pra aprovar o projeto muito bem então a gente também tem um risco do tempo certo porque quem é que vai pagar as contas quem é que tem que pagar os impostos salários né então vamos lá alguns anos pra aprovar algum projeto de boa magnitude aí né que no final das contas vai retribuir pro município pro estado pro estado não sei mas pro pra federação impostos sobre o INSS da obra né que também foi majorado né e não bastasse isso tem ISS QN pra prefeitura IPTU que é um imposto eterno até então e o ITBI que ele não se extingue na primeira passação do imóvel é sempre recobrado sobre o valor venal que a prefeitura julga 2.15% me corrija se eu tiver errado sobre o imóvel então toda vez que você revender o imóvel também paga isso bom não bastasse isso se o negócio dá errado tu que quebra tu que fale tu que assuma as contas e paga os impostos se o negócio dá certo beleza mérito teu o ponto que eu quero levantar aqui é não existe almoço grátis e mais importante que não existe almoço grátis essa conta sempre é repassada pro consumidor final ou aumentando o risco do do empreendedor né será que a gente tá estimulando os empreendedores locais a investir a fomentar porque quem cresce a no meu entendimento quem cresce a cidade são os tomadores de risco e os tomadores de risco nada mais são do que empreendedores então no meu pensamento a gente deveria refletir bastante sobre essa questão de aumenta aqui e não faz conta porque a conta nunca é no curto prazo é sempre no longo prazo muito obrigado boa noite obrigado Bruno David Almeida pela sua manifestação colocamos à disposição Samir então a tribuna está à disposição presidente do SIDUSCOM Samir Samara sem pressão boa noite boa noite a todos primeiramente quero agradecer a comissão presidida pelo vereador Divago relator do Bias e vereador Pablo tá essa comissão que pra nós o sindicato é tão importante nessa hora por que que a gente está dizendo que é importante porque essa demanda foi nos levantada no início do ano nosso sindicato para os nossos associados prontamente a gente procurou o executivo e prontamente a gente foi procurado pelos vereadores que aqui estão nessa mesa vereador Tobias vereador Pablo tá colocando à disposição a sua demanda de tempo para o nosso sindicato aí a gente numa conversa lá no nosso sindicato nossa sede falou não vamos trabalhar vamos trabalhar e vamos ver o que vai vir do executivo esperamos alguns dias tivemos algumas reuniões do executivo no início do ano e foi elaborado um decreto para para reaprasar as taxas das obras em andamento com a esperança que viesse esse projeto de lei tão quanto a necessidade do nosso sindicato como esse projeto de lei demorou-se um pouco para sair do executivo os vereadores Pablo e Tobias apresentaram para nós um projeto de lei e a gente prontamente fez um estudo com os vereadores colocamos alguns pontos que a gente achava que poderia ser modificado eles prontamente também aderiram a nosso pedido e foi lançado aqui nessa casa esse projeto de lei posteriormente ficamos sabendo que o executivo também lançou aqui na casa um projeto de lei que é o 92 92 é isso não 93 93 barra 22 com algumas modificações do projeto de lei do vereador Tobias do vereador Pablo então isso só engrandece a nossa cidade e como a vereadora Roberta falou aqui o nosso setor é o que mais emprega hoje na cidade então a gente às vezes se sente desamparado então eu estou aqui nesse tribuna só para agradecer agradecer a prontidão dos vereadores Tobias e Pablo tem que deixar destacado isso a gente não pode tapar o sol com a peneira porque a gente tem que reconhecer o trabalho não só nessas demandas mas nessa demanda prontamente nos foi atendido então a gente aqui eu como presidente do sindicato quero agradecer aos vereadores também ao Divago que esteve lá na nossa sede chegou um pouco atrasado mas participou da reunião então eu quero agradecer e fugindo um pouco desse tema também quero agradecer principalmente o nosso estudo do plano diretor que o vereador Tobias até nos procurou agora antes de começar a sessão aqui a plenária e o vereador Pablo também está nos procurando incansavelmente sempre colocando à disposição desta casa as modificações e as proposições que a gente está levantando para o nosso pequeno pequena mudança que a gente quer alterar algumas normativas do nosso plano diretor então também quero agradecer a disponibilidade sempre de vocês e é isso o sindicato está aí está sendo representado por toda a nossa diretoria e alguns associados e a gente está de casa aberta quando precisar as demandas que vocês tiverem para o nosso setor serão bem bem atendidas e a gente de antemão agradece muito obrigado obrigado pela sua manifestação presidente do CIDUS CON Samir Samara para suas considerações secretário Pietro passando para a luz a palavra então última rodada aqui da mesa para suas considerações finais vereador Paulo Pacheco Obrigado também cumprimentar o Lucas que chegou agora também nas partes do CIDUS CON bom muito produtiva vereador de vaga a gente escutar algo que já vimos trabalhando e essa é a vantagem e aí tem certeza não só vereador de vaga assim como vereador Tobias como estamos estudando o tema há um tempo muitas algumas coisas surgem como novidade o vereador tem aquela questão que ele tem que lidar de vários assuntos desde as taxas a questão da saúde da educação infraestrutura e é dever nosso estarmos sempre estudando nos qualificando e escutando principalmente vereador de vaga quem quem é da área para a gente protocolar o projeto escutamos pessoas ligadas à área jurídica escutamos quem está sendo impactado mas é importante que a gente trazer também um outro viés importante a fala do Bruno falar sobre o risco do empreendedor que é algo importante que o poder público sempre tenha ciência e sempre que possível escutar de quem empreende mas tem a questão também quem paga essa taxa ela vai ser desembolsada hoje pela construtora por quem está querendo aprovar um projeto mas ela vai ser repassada para quem vai comprar e quem vai comprar nem sempre é aquele cidadão que tem sua folga financeira muitas vezes é aquele que juntou conseguiu fazer suas economias para dar uma entrada para poder financiar um imóvel pagar sua parcela e isso é repassado nesse custo então nós temos que pensar quem lá na ponta sempre quando a gente fala de taxa de imposto quem vai pagar a conta é o consumidor final agora esses empreendedores tem o risco de colocar o seu recurso para fazer a sua construção fazer a sua obra e pensar lá na frente quem vai comprar mas sempre todo o custo vai ser repassado não existe como disse o Bruno não existe almoço grátis nós temos que pensar nesse ponto sempre que nós temos um imposto por exemplo vamos discutir mais adiante a questão do ITBI que é um projeto de lei complementar também protocolado por mim através de uma decisão do STJ com provocação também vinda da sociedade sempre nós temos que pensar quem vai pagar em quem vai estourar isso e quando nós queremos falar da democratização do acesso à moradia quando nós queremos falar da democratização das condições de vida de maneira geral nós temos que pensar qual é o custo disso e quando nós estamos agora diminuindo essas taxas por uma construção coletiva do poder executivo e do poder legislativo nós estamos auxiliando nós estamos abrindo maiores condições para que alguns invistam para que alguns possam comprar a sua moradia e possam viver de maneira melhor e aí é uma questão que não tem alguém que está perdendo não é a prefeitura que está perdendo dinheiro é mais dinheiro no bolso do cidadão que vai acabar continuando girando na nossa economia de alguma outra forma vereador de vago não existe a economia não é um não é um jogo de soma zero nós temos de um lado a prefeitura vai deixar de arrecadar de repente alguns valores mas esse dinheiro também vai estar girando na nossa economia através do poder de consumo do cidadão não agradecer a parceria vereador de vago como presidente dessa comissão parceria do vereador Tobias Calil e a gente incansavelmente trabalha alguns temas muitas vezes em conjunto nós temos a sorte do gabinete ser um ao lado do outro então acaba muitas vezes o trabalho virando um gabinete só e agradecer a toda a população santamariense que sempre que tiver uma demanda procurem a mim através das redes sociais através dos meios de contato se não quiser me procurar procurem algum vereador mas é importante nós ouvirmos as demandas que vem da sociedade então muito obrigado presidente da comissão obrigado a todos que participaram e aguardamos agora ansiosamente as contribuições que vem da sociedade e também dos demais colegas vereadores muito obrigado obrigado vereador Paulo Pacheco vereador Tobias vereador presidente de vaga vereador Pablo Pacheco parceiro vereadora Roberta Leitão que a vereadora Roberta Leitão não dá pra dizer que não é da comissão a vereadora Roberta ela é a extensão da comissão pela sua dedicação pela sua vontade de estar junto muitas vezes as comissões aqui são compostas por três vereadores e fica vereador fora de fora da presidência vice-presidência e relatoria mas a vereadora Roberta muitas vezes acaba abrindo mão mas não deixa de participar eu queria fazer esse reconhecimento porque essa pauta é sua também mais uma vez agradecer o Sindicom agradecer eu tava olhando aqui presidente vereador Pablo e vereadora Roberta secretário Pietro dá uma olhadinha ali naquele grupo eu queria que o senhor olhasse pra trás o senhor já olhou mas é um isso é uma é uma não é uma brincadeira muitas vezes nós não nos damos por conta do preço que você paga pela demora de algumas decisões do poder público ali naquele grupo por baixo eu quero agradecer aqui hoje nessa audiência tem quase 5 mil pessoas sendo representadas quase 5 mil pessoas estão sentadas ali ali por baixo tem mil empregos mil empregos ali por baixo é direto indireto vai a 5 mil pessoas mil famílias estão sendo representadas por aqueles que às vezes tem que brigar tem que lutar pra poder empreender e muitas vezes isso não é discurso tá isso não é discurso muitas vezes nós temos que nos colocar no lugar passar pro outro lado do balcão pra poder entender a linguagem foi falado aqui pelo Bruno pelo Samir é que o empreendedor muitas vezes em outras palavras é claro ele ele é enxergado ele é marginalizado e muitas vezes nós aqui dentro e é bom que vocês saibam disso somos julgados porque defendemos empreendedor porque defendemos o empresário o empresário nada mais é do que o empreendedor que gera emprego que sustenta a família e muitas vezes tem que recorrer porque não tem outro outra opção a não ser procurar o secretário o vereador não pra dar uma mãozinha é pra poder trabalhar porque um projeto ele já foi pago o projeto ou numa construção já foi pago o projeto já foi pago o arquiteto já foi pago a taxa já foi pago já foi pago já foi pago e foi pago e muitas vezes o retorno não vem nunca e é por isso secretário Pietro a importância é ter essa sensibilidade e entender as vezes quando o empreendedor chega lá ansiado precisando da licença precisando da autorização pra começar certo e essa autorização dele já custou 10, 20, 30, 40 mil porque ele já teve que gastar e as vezes nós não nos damos por conta disso e hoje ali está sentado 5 mil pessoas que precisam que necessitam desta dito pela vereadora Roberta a construção civil ela é uma indústria é uma indústria que emprega aqui esses que estão aqui empregam mil pessoas que equivalem a 5 mil pessoas se tu botar 2, 3, 4 por família que necessitam e precisam daquele povo ali aquele povo ali representa os trabalhadores eu queria fazer esse desabafo porque muitas vezes quando a gente fala aqui na tribuna a gente é taxado de defender empresário eu defendo empresário com muito orgulho voltei pra isso e não tenho medo de dizer isso porque eu tive que passar pro outro lado do balcão pra poder entender o que eles passam porque quem tá sentado lá no poder público pensa o seguinte ah esse cara quer ganhar dinheiro ele que espere é um erro tremendo pensar assim e isso acontece muito no poder público e nós precisamos terminar com isso eu queria agradecer e o Bruno aqui falou uma coisa muito séria e eu gosto do Bruno porque o Bruno ele ele além de empreendedor ele ele nos ensina algumas coisas com aquele jeito dele quando ele bota o empreendedor é comprador do risco se não fosse o empreendedor comprar risco o que seria de uma cidade então as vezes quando o desespero a água bate no queixo e vão lá procurar o Pietro Pietro libera não é questão de liberar a questão é permitir que você trabalhe eu queria fazer esse desabafo secretário Pietro porque e quero aqui eu preciso fazer isso talvez não seja o momento a sensibilidade do do prefeito possou bom deixar alguém que conhece o assunto e o Pietro conhece o assunto o Pietro secretário o Pietro tem essa esse entendimento e não te contamine meu secretário por favor continue sendo essa pessoa que quer ver a cidade para frente porque todos nós ganhamos com isso e esse projeto nada mais é do que equilibrar aquilo que uma cidade precisa a cidade não pode sufocar quem gera emprego quem paga imposto e no meu relatório presidente algumas observações eu vou tentar colocar um pouco disso também é preciso e volto a dizer quando você quer Léo você faz aqui está o exemplo nós tivemos 15 dias 17 dias lá no Sindescom e foi construído com o vereador Givago vereador Pacheco vereador Tobias prefeito possou bom o político ele vive da imagem e do seu nome é importante esses reconhecimentos porque falar mal todo mundo fala falar bem são poucos é e tem político bom tem político sério tem político trabalhador e quando o político é assim Givago acontece isso que aconteceu agora então eu estou muito satisfeito e pode ter certeza que o relatório vai ser feito com muita vontade o mais rápido possível para nós aprovar esse projeto presidente obrigado vereador Tobias já aproveito e convoco o vereador Tobias e o vereador Paulo Pacheco assim que nós encerrarmos aqui só para uma breve reunião de dois, três minutos só para darmos esse encaminhamento nosso próximo passo digamos assim para que nós possamos já anteciparmos o que for necessário deste relatório e também dessas discussões que poderão ocorrer agora com o prazo de emendas para que muito em breve nós já possamos estar com esse projeto aprovado não havendo mais nada a tratar nesta audiência eu agradeço a presença ok só para relatar aqui e constar que está aberto então o prazo de 15 dias para que possam ser feitas as emendas neste projeto e vamos divulgar também para os demais vereadores obviamente solicito aqui o nosso secretário o Eduardo para que torne público isso também através dos nossos meios de comunicação aos demais vereadores também usaremos a tribuna para isso na próxima sessão e aí sim não havendo mais nada a tratar encerro aqui então esta audiência agradecendo mais uma vez a presença de todos e principalmente aqui aos servidores desta casa que nos engrandece com o seu trabalho pessoal da TV Câmara comunicação o Eduardo nosso secretário e ficamos à disposição uma boa noite agradeço 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 agradeço